Seja bem-vindo ao Kel React, eu sou o Kel. E eu sou a Aurea. E hoje nós vamos assistir Qual Brasileiro vai brilhar mais na Europa? Paródia, vou desafiar você do sapão. Você disse que sapo, sapo. É do canal Fute Paródias. Do Fute Paródias. E galera, não. A câmera não está em outro ano. Está no mesmo ano. Ela está mais perto e a mesa é muito mais baixa. Tipo, muito mais baixa. Acho que é isso que vocês estão estranhando. Só porque eu fiquei do outro lado e vocês encheram o sapo. É a gente do mesmo jeito. Cabeça, abre a mente. Isso que a gente nem vai continuar gravando aqui. A gente está arrumando em outro lugar. Vai levar tudo para lá. Vai ficar totalmente diferente. Vai mudar mais ainda. E vai ter vídeos que não são Reacts muito mais. Que já está tendo, né? Há um ano já está tendo vídeos que não são Reacts. E agora vai vir muitos vídeos que não são Reacts. Vai. Vídeos divertidos para vocês. Estão deixando a gente cansado, mas está valendo a pena. Que é divertido para que ela não caber. E antes de ir para o vídeo, a gente tem um pedido para fazer. É um favorzão. Tem um canal brasileiro excelente que está concorrendo a um concurso da Roach. Essa marca de microfones aí que é sensacional. Que a gente usa também e gosta bastante. Então o primeiro link aí na descrição é o link para você votar vídeo da água. O vídeo Water. Então você vota lá. Está no primeiro link na descrição. É um canal brasileiro muito bom com o vídeo. Sabe os nossos vídeos quando são bem editados? É dele. Ele que exige. Então vai lá. Por favor, não trouxe nada. Vai lá. Vai beijinho. Vamos lá com Reaction. Play. Neymar é o que mais brilhado sempre fazendo. Neymar é o Neymar, né? Neymar. Neymar. É muito homoporte, né? Vamos lá. Vamos lá. Quero saber. Do Brasil quem vai encantar. Então eu achei isso muito bom. O Brasil quem vai resolver. Quem é que vai brilhar. Qual brasa vai ser rei. Vai brincar que nem criança. Fazer da Europa sua pista de dança. Quem mais pode se destacar. Quero ver brasileiro. Lá que só vai brilhar. E saiu do brasileirão. Outro jogam por lá um tempão. É o brazuca nesse solo ancião. Nem vai comer a bola. Ou se vai. Ou se vai. Ou se vai. Vai jogar o finesse. Ele é mestre. Ele é mestre. Ele é mestre. Ele vai soltar com o poder do Fabinho. Com o Alisson e seu rosto vermelhinho. Ele é, né? Com o brilho. 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 Com o perseguimento. Com o brilho. Com o brilho. Temos que criar. Crack. Com o brilho. É muito forte. Com o brilho. Foi um não morreu. Com o brilho. Com o brilho. Cri Lock em torno de Socback. Com ele. Oh! Meu Deus! Não! Papai, papai Descente! Descente! Na Alemanha vai ter show do Novo Paulinho Acaldeca no seu cachorro casimito e na alegria Nas pernas do Vinicius Saudades do Vinicius Voa o David Neris Voa o Neris Militão o Dragão vai que invas inimigo O Felipe Anderson vai no estilo E o Lucas quer provar que Davi E o Lucas quer provar que Davi E o Lucas quer saber Lucas? Lucas ainda? O Lucas ainda tem esperança Tipo Pato? Não! O Lucas não é tipo o Pato Neymar Firmino Coutinho talvez Firmino Gabriel Jesus também Acho que perdeu o timing Neymar ainda tem timing Mas bora lá galera Treinem bastante Fiquei muito bom no futebol Que eu quero títulos pro Brasil Eu quero... A Laura falou É claro que eles estão se importando demais Com a opinião da Laura É claro Minha opinião é muito importante E se você gostou de resto Não esquece de se inscrever no canal E deixa o like E até a próxima Tchau